Vem Meu lugar E meu trem Sei Aquela lição Da estrada Sonhos Que passaram por nós E são Meu abrigo Te conhecer Foi saber melhor Na alma Dessa mulher Atrás Da voz do cantor Voz Que é pedra de tal Firmamento E ainda se Escuta luzir A todo momento Quando olhar Para o céu Do Brasil Repara bem Que pintou Alguém Que brilha Sorriu Doe Doe De tanto Medir a distância Saber Saber que não Vou te tocar Além da lembrança A sua A sua falta É sol Sem calor Está aqui Mas se for Virou estrela A nossa Estrela Do céu 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 Legenda por Sônia Ruberti